Sai jogando errado, Matos Alexandre, retoma ali, bom, Moreno, Hendrik, ele bate pro gol, desvio, do Rocha pro Hendrik, dominou, não conseguiu roubar a bola dele, o Alain Pereur, tentativa outra vez com o Hendrik, do Luiz Guilherme, Hendrik, chegou batendo pra fora, primeira boa chance do jogo é do Palmeiras, Guilherme pro Hendrik, chegou batendo, pegou um empaixo demais da bola, na sua bigotinha, Marcos Rocha, Hendrik, aciona o Luiz Guilherme, passe mais atrás, do menino pro Hendrik, sai a tabela legal, e aí chega bem, por baixo faz o corte do Ramon, faz o passe na frente pro Hendrik, abre aqui na direita, a zona de Libertadores, Bahia e Flamengo com oito pontos, o Palmeiras neste momento tem seis, mas, Rocha devolveu nele, passou, o Hendrik segurou, faz a inversão de jogo lá pro Hendrik, tentou Luiz Guilherme, tira a mão, Rocha recomeça, tirou do Gabriel e meteu um, 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 pro Hendrik, ele contra o Marlon, o Marlon chegou, Hendrik não caiu não, Hendrik levanta a cabeça pro Rony, chega lá, ele vai ver se não foi pênalti do Marlon em cima do Hendrik, né, o Hendrik depois não ficou no chão não. Gata a quinta, vai embora, vem o Palmeiras, Hendrik, tendo o lado dele, um, 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 pro Luiz Guilherme, pro Hendrik, cara, cara, bateu, falta! É, porque, olha a rapidez, não, tudo perfeito, o Hendrik fez a jogada de luz, sobrevivemos, Guilherme. É, até que foi menos doloroso do que eu esperava. Gostou nada. Gostou nada.